Quem ainda não recebeu o boleto do IPTU deve pedir a segunda via na Secretaria de Finanças, que fica localizada na Prefeitura de Picos. O pagamento deve ser efetuado para que sejam evitados constrangimentos, como por exemplo a emissão de uma certidão negativa. Se quer uma certidão negativa, ele terá direito junto à Secretaria Municipal de Finanças. Então, para evitar esses constrangimentos, se faz necessário que todo mundo pague, tenha essa consciência que o IPTU, o pagamento do IPTU será revestido em melhorias para o município. Então, é uma forma da população estar cobrando também seus direitos a partir do momento que ele está realmente cumprindo com seus deveres, que é pagar todos os tributos necessários. A primeira parcela do IPTU venceu no dia 31 de agosto. A segunda venceu no dia 31 deste mês e a última em 31 de outubro. Quem pagou a primeira parcela na data certa teve um desconto de 10% no valor do imposto. A primeira parcela venceu agora dia 31 de agosto. Para quem realmente optou em pagar a parcela única com 10% de desconto. E quem optou para parcelado vai a primeira parcela 31 de agosto, setembro e outubro. O dinheiro do IPTU é usado para investir na infraestrutura da cidade. Com o pagamento do imposto, o cidadão tem o direito e o dever de cobrar do poder público o andamento das obras. Mas a gente chama a atenção dos contribuintes de toda a população que possui imóvel urbano, que se porventura, até essa presente data, não tiver chegado o boleto do IPTU em sua residência, que procura a Secretaria Municipal de Finanças para a gente estar emitindo a segunda via. Ele procura a Secretaria. O importante é ele estar com o boleto, vir pegar a segunda via e realmente estar quito com o físico municipal para evitar maiores constrangimentos.